Olá, estamos de volta no Morning Call Mercado em 15 minutos, nessa segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Tudo certo aí? Alô, alô, câmbio. Tudo beleza. Falando, a gente pede desculpas aqui, a gente teve um probleminha de áudio, até por isso a gente vai retomar aqui alguns pontos. Em relação à Bolsa de Valores de São Paulo, que teve uma leve alta no final da semana passada, mas no acumulado da semana perdeu e queria saber quais foram os fatores que mais importaram. Acho que tem alguns fatores, acho que a questão da Arcabolso Fiscal foi algo importante. A proposta foi apresentada ao Congresso de uma forma muito parecida com o que já tinha sido divulgado pelo ministro. Tem aí um limite das despesas, que são limitadas ao crescimento das receitas. Acho que o que incomodou um pouco o mercado, alguns analistas, é que de fato a correção se daria por uma perspectiva da inflação, pela projeção da inflação e não por um dado real, o que poderia abrir margem eventualmente para um nível maior de gastos, ou até não, mas de fato gera um número que não é exatamente real, portanto que pode variar bastante. Então, acho que isso acabou impactando um tanto o mercado. Isso aqui vai tramitar de forma acelerada, espera-se que em 10 de maio esteja concluída a votação na Câmara. Algumas coisas positivas, tivemos alguns dados sobre ideias para aumentar a concessão de crédito feita pelo governo, basicamente facilitaria o acesso aos bancos a dados da Receita Federal, o que poderia permitir maior precisão para os bancos fazerem as suas avaliações, e também se falou sobre o fim do teto de gastos para empréstimos entre particulares. Então, acho que essas são algumas das coisas principais da semana passada. E aí, que outros dados da nossa economia também impactaram de alguma forma o mercado, Martim? Tivemos queda no preço do mercado internacional do mineiro de ferro, isso impactou o vale, tivemos queda também do preço do petróleo. Tivemos dados ruins sobre produção industrial, uma queda de 0,2% no mês e 2,4% na leitura de 12 meses, na janela de 12 meses. Também o IBC-BR, que é a prévia do PIB, apresentou uma queda de 0,5%. Esses dois dados, embora sejam quedas, foram até melhores do que aquilo que a gente esperava. Estão um pouco acima das expectativas, mas sinalizam já essa questão da retração. O mercado, de fato, já desacelerando, então apresentando um desempenho um tanto pior do que anteriormente. É isso. Bom, nos Estados Unidos, as principais bolsas encerraram a sexta passada em leve alta, mas no acumulado da semana tiveram uma desvalorização discreta, beirando a estabilidade. Dow Jones recuou 0,2%, a SP500 caiu 0,1% e Nasdaq perdeu 0,4%. Esse movimento aí quase de lado é um reflexo de dados um pouco conflitantes, Martins? Sim, de fato, temos dados conflitantes do ritmo da atividade econômica nos Estados Unidos. Então, tivemos um dado, por exemplo, de atividade empresarial que veio acima das expectativas, mas tivemos o livro BEGE, que é um relatório sobre o andamento da economia americana, gerado basicamente pelas 12 distritais do Banco Central. Isso é um relatório bastante completo, que sinalizou, de fato, a economia um tanto mais fraca, uma dificuldade maior na concessão de crédito. Então, de fato, isso até impactou. O mercado hoje está muito preocupado com juros, obviamente, mas com o tamanho da desaceleração que vem depois. Então, de fato, alguns indícios da economia mais fraca acabaram afetando um pouco o otimismo do mercado, e isso, de fato, impactou. Por outro lado, o mercado aguarda, nessa semana, divulgações importantes de balanços, as big techs, então teremos divulgações importantes de resultados, então o mercado ainda num certo compasso de espera, tá? Também isso aí, Michelle. Sim, e a China foi melhor, né? A China foi, um tanto, melhor. Tivemos dados de crescimento acima do esperado, um número de 4,5%. Isso, sim, ajudou um pouco aí, sim, a trazer um pouco mais de otimismo aos mercados. Bom, no câmbio, o dólar teve um recuo na quinta-feira, véspera de feriado, só que acabou se valorizando 2,9% frente ao real ao longo de toda a semana. As incertezas sobre o arcabouço fiscal também tiveram um importante papel nesse resultado, não? Duas coisas. Acho que os juros nos Estados Unidos, certamente, né? O tamanho dos juros, o tamanho do aperto monetário afeta, basicamente, todas as moedas. Aqui, localmente, certamente, a questão do arcabouço fiscal também afetou. Temos que lembrar, não podemos deixar de falar, que o dólar tem perdido valor ao longo do ano, né? Quase 6%. Então, o real tem, né? Lá, outro lado da moeda, o real tem se valorizado. Literalmente, o outro lado da moeda. Exatamente. Então, temos, por exemplo, mais do que o euro, mais do que a libra, mais do que o peso mexicano, né? Moedas que têm perdido valor em relação ao dólar esse ano são poucas, né? Vale destacar o rubro russo e o peso argentino, né? Que têm perdido valor. Então, mais. Bom, e agora é hora da gente olhar para o mercado internacional. Como é que se comportaram as bolsas na Ásia? Como é que está a Europa? O mercado um pouco em compasso de espera, tá? Em relação a essas divulgações de resultados de empresas de tecnologia. Mas, sem direção única na Ásia, mas mais para o lado da queda. China caindo 0,78%, Hong Kong caindo 0,58% e Tóquio caiu 0,11%. Na Europa, mercado praticamente estável, 0 a 0. Tivemos alguns dados melhor sobre confiança, sentimento de negócios na Alemanha, que veio um pouquinho abaixo das expectativas, mas pouca coisa. Eurostock 50 caindo praticamente nada, né? 0,01% de queda. Futuro de Nova York, pequenas quedas também, 0,08% Dow Jones Futuro, 0,06% de queda o S&P Futuro. Então, o mercado, diria eu, de alguma forma está em compasso de espera. Localmente, o dólar abre em pequena alta, 5,07%, e o índice Bovespa Futuro também abrindo em pequena queda, 0,80%. Então, digamos assim, se for para resumir, o mercado é em compasso de espera, com um tom um pouco mais negativo, levemente. Bom, então vamos lá, vamos para a agenda da semana, o que nos aguarda aqui no Brasil e em outras partes. Acho que aqui no Brasil, acho que o principal é o andamento aqui do arcabouço fiscal no Congresso, na Câmara, né? Acho que isso aí é super importante. Teremos resultados de empresas importantes ao longo da semana, teremos aí a Microsoft, Alphabet, né? Que controla o Google, Meta, que controla o Facebook, teremos aí mais para o fim da semana também a Amazon, né? Então, de fato, tem resultados muito importantes sendo divulgados nos Estados Unidos. No Brasil, também temos resultados importantes, Gol, Azul, Santander, Vale, né? Importante, inclusive, para o movimento de sexta-feira. Então, acho que tem essas coisas. Na terça-feira, vendas no varejo de fevereiro, na quarta, IPCA 15, sempre muito importante para ver a tendência da inflação. Na quinta, receita do setor de serviços de fevereiro, teremos dados do mercado de trabalho do Caged, né? E prévia do PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos, também muito importante. Sexta-feira, dados do mercado de trabalho, agora pela PNAD, índice de preços de gastos com consumo dos Estados Unidos, o IPCI, que é o principal número olhado pelo Banco Central americano para determinar política monetária. Na zona do euro, teremos também o PIB do primeiro trimestre. E na China, sondagem da manufatura e serviços de abril, né? São dados importantes também para ver, de fato, se a economia da China está se expandindo mais do que esperado originalmente. Sexta, um dia movimentado também, então. E é isso. Bom, para fechar aqui a nossa conversa, geralmente a gente traz esse momento-aula no Morning Call. A gente aproveita toda a expertise do Martim para tirar dúvidas e saber mais sobre determinados assuntos. E hoje eu gostaria de abordar com você, Martim, uma questão que muitas vezes as pessoas trazem à tona, que é a questão dos dividendos. Às vezes a gente vê empresas com queda expressiva no valor das ações, mas que pagam bons dividendos. E aí, como é que fica o investidor numa situação dessa, Martim? Ah, primeiro, o que são os dividendos? Basicamente são uma parte do lucro que é distribuído aos acionistas, né? Portanto, eles dependem do resultado da empresa, do resultado das suas operações. Se a empresa consegue, de fato, gerar lucros, ela poderá pagar dividendos. Mas não são todas as empresas que pagam, né? Ela pode ter ação, ela pode ter seu papel negociado na Bolsa, mas nem sempre... A lei das ECAs obriga a pagar dividendos, só não obriga, de fato, se ela tiver prejuízo. Então, de fato, ela tem que ter um percentual mínimo sendo distribuído para os acionistas, tá? O que acontece é que, de forma geral, o pagamento é muito baixo. Ou as empresas ainda não estão gerando lucros numa fase de expansão, numa fase de investimentos. Então, não são empresas que estejam distribuindo muito, porque os lucros eventualmente são baixos, né? Ou até negativos na fase de crescimento, e aí elas acabam não pagando. Então, as grandes empresas pagadoras de dividendos são empresas mais consolidadas, né? Já empresas maduras no seu ciclo de negócio, que já realizaram a maior parte dos seus investimentos, estão colhendo os frutos dos resultados. Então, esse movimento é um tanto mais frequente em empresas maduras. Às vezes, como você comentou, a empresa pode ter perdido bastante valor, mas pode estar distribuindo bons dividendos, porque pode estar com um lucro interessante, né? Então, aí acho que tem dois indicadores que são muito olhados pelos analistas. Um é o preço lucro, price earnings, que é quanto de lucro a empresa consegue gerar em função do preço que você paga, né? Então, é quanto mais lucro ela gera, dado o preço da ação, melhor. E o outro é o dividend yield, que é a taxa do dividendo, né? Então, taxas de dividendos podem ser muito altas e podem até melhorar, caso o preço da ação caia no mercado, né? Então, talvez, digamos assim, muitos analistas esperam os dividend yields subirem, as taxas dos dividendos, para entrar. Enquanto que algumas pessoas físicas, muitas delas, ficam preocupadas quando cai o preço da ação e está mantido o dividendo. Obviamente, isso aqui depende de uma análise mais individual de cada empresa. Às vezes, o preço tem motivos mesmo para estar caindo. Às vezes, é uma antecipação da queda dos lucros e, portanto, da queda dos dividendos no futuro. Mas, de forma geral, tudo mais constante, é preferível investir em ações com bons dividend yields, com boas taxas de dividendos, com bons price earnings, índices de preços lucros, do que o contrário, né? Então, acho que é um indicador importante para ser olhado, particularmente para investidores. Já numa fase um tanto mais avançada da vida, na fase de usufruto, no qual o mais importante dos investimentos é extrair renda, até mais importante do que a própria valorização. Muito bem, tá aí. Se você também tem alguma dúvida, manda para a gente aqui, põe no comentário da plataforma que você está nos acompanhando. Quem sabe a gente pegue o seu comentário e traz aqui para o Martim explicar numa próxima edição. A gente agradece demais a sua companhia. Obrigada, Martim. Muito obrigado. Bom, semana que vem é a semana do feriado, sim, e cai justamente na segunda-feira, dia 1º de maio. Então, a gente volta a se encontrar na outra semana, combinado? Não estarei eu que estarei de férias no dia 8. Olha só, então, Martim, tem aí umas semaninhas de folga, mas é claro que o Morning Call vai continuar te acompanhando nas outras semanas. Então, a gente se encontra. Beijo, tchau e boas férias, Martim. Obrigado. Obrigado, Martim. Obrigado, Martim.